E aí meus queridos e bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez o vídeo é o seguinte Vamos entrar no Bloxfruit e vamos fingir que tá inativo com uma fruta muito da braba Que é a Flame, rapaziada, é, tamo com um combinho muito OP E eu vou mostrar pra vocês aí como é que é esse combinho Quando vir um cara mexer com a gente ali, que a gente vai ficar inativo, beleza? Vamos lá, não esquece de deixar o like e se inscrever Se tu ver um SIF, é antibacteriana e SIF Pra tu limpar a mesa assim, limpar um lugar aí, ó, ó, ó Tu viu isso aqui? Deixa o likezão e bora pro vídeo Do nada é o Cafinha, faz essas coisas Do nada é o Cafinha, ele pega e aparece Bota o negócio no meio da tela aí, beleza Tem um cara aqui, mas ele é marinha E como ele é marinha, a gente vai ficar daqui Fingindo que a gente tá inativo com essa buildzinha aqui Electric Cloud, Flame, CDK e Kabucha Tô com um combinho muito da hora aí Que é facinho de estartar ele E vai dar bom demais pra gente amassar os inimigos aí Deixa eu ver aqui, a galera aqui Ó, tem um cara aqui que ele não tá de marinha Então ele pode vir aqui e atacar a gente Esse cara aqui não pode não, porque ele tá de marinha Por enquanto só tem esse carinha aqui Espero que chegue alguém aqui na mansão E fique com água na boca de pegar um baltezinho aqui De alguém parado Mano, eu acho que eu vou ficar Vou fazer o seguinte Vou ficar aqui, ó Acho que aqui é melhor pra parecer que eu tô Que eu tô sem internet Que eu tô travado Que é tipo assim, de cara pra parede Dali vai aparecer que a gente tá esperando alguém Daqui a gente fica mais inativo Fica mais acreditável, né? Vamos esperar aqui quem vai ser o primeiro danado Aqui que eu tô doido aqui esperando Sorrisinho do homem Olha, aquele sorriso Aquele maldito sorriso Olha só Mara que não tem ninguém que me conheça Deixa eu ver o chat aqui Porque um cara mandou o convite ali Não sei se ele me conhece Parece que não me conhece não Beleza, até aí tá tudo bem Pode chegar o cara cheia que me conhece aqui Chegar aqui do nada aqui Aí vai dar ruim pra gente Mandou o convite de novo Tá estranho, tá estranho, hein? Ó, chegou dois carinhas aqui Ih, esses caras me conhecem Oi Ih, a brasileira me conhece Esses caras aqui, eles tão de marinha Tá, mas eu vou ficar aqui parado Vai ficar falando oi sozinho Eles tão com skin combinando, né? Ih, maneirinha as skins dele, cara Essas skinzinhas aí Tá tudo dando de graça, né, meus queridos? Bom é que tá mó na moda Essas skinzinhas pequenininhas aí Cês tão pegando tudo Tão aproveitando, né? Tô seu fã Um salve aí pro Blue Vice aí E pro Dr. Fenix aí Um salve por dois Agora, dá licença, meus caros Eu tô esperando alguém Me matar aqui inativo Pra mim pegar o baltz do danado Que foda, tentar pegar meu baltz Ó o cara, mano Não tem nem pescoço, pô Aqui Ó, o paradão aqui Ele vai virar pirata Ele vai me atacar, hein? Ele é o parde Ele vai virar pirata Ele vai me atacar Eu quero isso Eu quero que ele me ataque Perguntou se eu tava gravando E agora eu quero ver Ó, tá vindo Ataca, ataca Ah, ah Ih, tá tentando me matar aqui Ativou esse bot Que isso, danada Que isso, danadinha Que isso Vou vir pra cá pra ele sair dali Porque dali é ruim de pegar ele Opa Opa Então vai Já foi E morreu Obrigado pelo baltz aí Tomou-lhe o kombon da hora Esse aí é o kombon da pra gente mandar mais ataques Só que ele morreu muito rápido, meus cria Eu não entendi isso aqui, não Morreu aí Pergunta pra ele Morreu aí Morreu aí Joga muito O amigo dele viu ele Viu o amigo morrendo na frente dele Coitado Tropinha dos carros valenda Virou o conteúdo Vou falar pra ele que ele virou o conteúdo Virou o conteúdo O Cafinha tava fingindo Tá inativo O de danado Foi lá virar pirata Pra tentar pegar o baltzinho do Cafinha Tentou que Achou que o Cafinha Adorou pra batítulo Mano, cheguei no servidorzinho aqui Tem uns caras pvp ali, ó E aí, como eu sou danado Eu vou ficar daqui, ó Vou aguentar pro lado certo aqui Beleza, agora é só esperar Só esperar que alguém vai vir aqui Ih, esse cara vai vir? Será que esse cara vai vir já? Nível 1700 Tem nível Mas aquele outro lá tem nível Deixa eu ver aqui atrás Opa, aqui atrás tem um dragão, hein Esse aqui, ele é marinheiro Não tem perigo pra gente Não representa o perigo O dragão meteu o pé lá pro castelo Agora vamos ficar daqui Também nativo Vamos ver se o cara vai tentar Alguma coisa aqui, galera Eu quero que ele tente Eu quero só que ele tente Tá, o cara ganhou do outro aqui, eu acho Ou o outro fugiu, sei lá Mas ele voltou pra cá Ele não vai entrar de pirata, não? Pra tentar alguma coisinha aqui, cara O outro ali tem nível Nem tente alguma coisa, hein Nem tente nada aqui, não, parceiro Será que ele vai tentar, cara? Será que ele vai tentar? Coé, irmão Eita Como é que tu faz isso com o Cafinha, rapaz? Morreu e não tinha nem nível O cara tentou me atacar Aqui tomou-lhe o combão da gota E aí, darnado Agora você quer trade? Vamos lá, eu te amassei E vou em uma trade com você Vamos ver o que você vai me oferecer Aqui nessa trade, vamos lá Me mexer com o cara paradão ali, parceiro Olha, uma magma e um terremoto Então toma Toma uma borracha Toma uma light Uma diamante aí, rapaz Pra você Ressurreição Pra você Vou te dar isso aqui Essas duas aqui Só por causa da magma Calma aí, calma aí Aí você tá de brincadeira, pô Duas barreiras? Tá achando que eu sou um bobo? Seu bobo Vamos trocar de servidor, galera Aqui não tem ninguém Tá, chegando no servidor aqui Tem um cara paradão aqui E tem outro maluco ali escolhendo título Tem vários caras ali Que tão de level full Tão fazendo alguma coisa ali Espero que eles passem por aqui Vamos ficar só daqui esperando, meus crios Tirar a fruta da mão E fica daqui Toma uma nativa, meu caro Venha, mexe com a cofinha Venha, pá Você viu que vai acontecer contigo? Ó Passou um cara aqui Ele nível full Passou direto aqui, ó Não vai tentar nada não, meu querido Os caras tão humildes hoje, né, mano? Não quer tentar nada Tão tranquilão Não quero Pakebalt, né? Pakebalt Ó, tá voltando Ih, é um dogo É um dogo, hein? Ai, meu Deus do céu Tem um nativo aqui, cara Que isso? Eita, meu Deus Conseguimos sair Quem foi o Duke batendo a gente? Foi esse aqui, não foi? Opa 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 Já foi Valeu, muito obrigado Por participar do meu vídeo aí, ó Já foi aqui, ó Eita, mas o cara evaporou, hein? Será que vai falar alguma coisa? Vai falar andar não? Falou andar não Só aceitou a morte Só aceitou Ele simplesmente Aceitou a morte, galera Quem mandou mexer com quem tá quieto? Nunca mexe com quem tá quieto Você vai tentar de novo? Tentou de novo Opa De novo, cara Aprende não, ó Não, aprende não, é? Cidad... Ih, que tô Que tô boladão Ha, ha Doug Você Foi fraquinho Para o Cafajeste Cafazeira Te amassou com sucesso Pode ir agora Chegar no colinho da mamãe Pronto Vou ficar nativo aqui de novo E vamos ver se os danados vão seguir Tem um cara ali de Blizzard Que tá upando Ele aí, eu furo Tá, galera Cheguei no outro servidor Aqui, o cara me deu um clique Que isso, danado Eu tenho acabado de entrar no servidor E tu já tava me atacando já, mané Que isso Já foi pra cima Tá com medinho do Cafa Tu tá com medinho sim do Cafa Caraca, mano Ih Ih Cadê ele, cadê ele? Cadê ele? Tô Segura o ataque e nós te mata Nossa Tá, beleza Carregou meu ataque aqui já Ih, rapaz Ih, danada Ah Ah, morreu não? Vamos virar então, danada É isso aí É assim que eu gosto, parceiro Morreu Ih, morreu com a cabuchada Easy peasy Lemon squeeze Não aguentou Virou V4 E morreu Porque o Cafinha também tá nessa Virou V4 Eu vou virar também Eu não vou ficar Na graça de Ah, não vou virar V4 não Pô, pai É virar V4 Se virou V4 pra mim Eu viro pra você Cafinha agora mudou Desencila o rapaz Tá com medo de sair da safe agora, danado? Olha lá Peidão, peidão, peidão Ah, cheguei no servidorzinho aqui É, tem um cara aqui Ó, tem uns caras PVP ali E tem um que foi pra lá Agora ele tá de marinha Aquele ali não vai tocar na gente Mas É isso, já tamo aqui E vamos esperar pra ver Quem vai ser que vai mexer com a gente Eu acho que um daqueles ali Vão mexer com a gente ali Aqueles dois ali Ó, um morreu Aí vai nascer pra lá E tem outro aqui também Tem um cara aqui, tem um cara aqui Esse cara tá de portal Mano, temos que esperar aqui Ansiosamente Ó, parece que ele vai querer vir Ó, ameaçou vir, mas não veio Beleza, tamo aqui Tamo inativo Pá, ele tá vindo, hein Eu acho que ele vai usar a porta na gente Ele tá de... Ih, ele é... Ele é... Ele é ficha, hein, meus cria Tá, beleza Esperar, ele tá indeciso Se ele vai bater na gente ou não Ó, ele deu um clique de portal ali E voltou pra safe Parece que ele tá com medo, pô Mas tem outros carinhas ali Ele tá com o dedinho coçando, galera Ele tá com o dedinho coçando Pra tentar matar o cafinha Ele tá Ó, pra cima Torra aí foi pra cima Tá, beleza Cadê ele? Ó, ele tá indo pra lá Tá indo lá pra trás, lá Ó, ó O cara foi lá e voltou Voltou agora Mas ele voltou e ele trouxe alguém Ele trouxe o big e não sei o que E esse big... E esse big aí Pelo visto ele foi pra lá Ele ignorou que tamo inativo aqui Ó, ó Ó Vem um aqui agora E ele veio aqui e falou assim Uuuuh Falou o porquê que ele falou o? E aí, cara Você vai bater? Como é que é? Tá com o dedinho coçando Não tá com nada selecionado aqui Ele Só falou o u pra mim Que ele falou em inglês Ó, dá um... Não tem um, não sei o que Bout and BF Fica, mano Eu tenho o que aprender Igreja, eu não sei ler isso, cara Como eu não sei? Eu acho que ele sabe Que isso aqui Que eu não tô AFK Eu acho que ele quis dizer Ele não tá AFK Esse cara aqui tá de light, né? Combinho de light Eu acho que ele vai me atacar, hein, meus queridos E ele é fixe Ele não vai morrer com um combinho só nosso Vamos ver O que que ele tá querendo? Qualquer semelhança Chegou um Budinha aqui E ele vai atacar esse cara aqui, o Budinha, hein? É mera coincidência Vai atacar O Budinha vai atacar o cara aqui, ó Ah, o cara tá de PRP aí, Nath É, meu parceiro Entra de... Entra de pirata, Budinha Entra de pirata e vem Pra tu ver E será que ele ativou o PRP, esse cara aqui? Taca a Solgita na mão aqui, ó Hum, vai dar uma de maluco mesmo, tu? Vai dar uma de maluco mesmo, cara? Ele tá só ameaçando Ele tá na minha frente falando assim, ó Eu vou te atirar Eu vou te atirar, cara Eu vou atirar em você Eu vou lançar a Solgita Eu vou te mandar ele o combo Agora ele tirou da mão Brincadeira Ele tá até rindo, a cara dele rindo aqui, ó Agora estou em dúvida Ó, o outro chegou aqui Ativou... Ativou aqui O Buda que... Ih Eita Eita, me atacou E virou Budão Eita, Budão Qual foi, Budão? Opa Ó, toma É, danado Deve estar sem vida já O Budinha ainda está sem vida já Meus crios Já vai carregar aqui de novo aqui, ó Vai carregar o poder do homem Agora é minha vez também Opa Cadê esse danado? Toma esse ataque aí Toma esse ataque aí E agora, pra finalizar Muito obrigado Pelo seu balde Danadinho de Buda Nunca mais faça isso, hein Não mexa com quem está quieto, hein, Budinha Foi de Vasco É isso aí, meu querido Mano, estou com a vontade De matar aquele cara ali Eita, chegou pertinho de mim É você de verdade? Ah, meu fã Sim, sim Tira a print aí, cara Ele deve ver o vídeo Que vai rolar sem carga Quase que eu morri pro cara Se eu não chego perto dele Ele iria me matar Porque ele não se controla Ele é um balde hunter Ó, tô aqui inativo Aqui E ó, tem um cara de Doug aqui Tem outro de Ice ali Ih, vou Não é Ice não Era Rumble Tá, beleza Beleza Que isso, hein, moleque Que isso, meu cria Você tá ficando bom mesmo, hein Agora o Cafinha vai te mandar Leu combo também Você mandou o Cafinha Eita, mano Não pegou meu O cara conseguiu escapar Porque eu não consegui mandar a cabucha Ih, parou E tomou Muito doido, pô Como é que tu para assim Na frente do Cafinha Ele tá até com medo Não quer nem chegar perto Não quer nem chegar perto Ih, foi pra cima Ih, parou Tomou Ih, rapaz Eu vou aproveitar Vou me aproveitar Ó Matou Morreu Vou me aproveitar Ainda bem que ele travou, rapaz Que eu me aproveitei Ai, calica Vou fingir que eu tô inativo aqui Porque o moleque quitou E o Doug tá inativo também Então, tranquilo Vamos ficar aqui Paradão aqui, meus cria Vamos ver quem é que vai mexer com a gente Eu tô torcendo pra esse Doug voltar Ver a presa na frente dele E vir tentar alguma coisa Tô torcendo Ó, chegou mais dois Ó, tem mais dois caras aqui Ó, o Doug voltou ativa O Doug voltou ativo Já vai Que isso? Que isso? Eita, não consegui sair Por quê? Eita, consegui Calma, Doug Nossa Pera, pera Ó, segura o ataque Calma, calma Beleza Vamos, vamos Mexer com esse Doug aqui Que ele é Ele é fish Então a gente tem que ir tirando vida dele devagarzinho Tá Vou chegar Fingir que eu vou chegar perto Chego pra longe Isso aí Eu sabia que tu ia fazer isso, Doug Eu sabia que tu ia fazer isso Opa Opa Ih, ele tá Ih, vai meter o pé Ele viu que o homem é movimentudo Meteu o pé Caraca Medrozão, mané Ó, ó Tem um cara aqui Tem um cara aqui Ih, tentou Ih, tentou Tentou Qual foi a tua, rapaz? Qual foi a tua, rapaz? Qual foi a tua, rapaz? Ih, ativou o Beleza Ele ativou o O danado ali Eu perdi minha visão, mané Toma esse ataque aí Beleza Ih, mais um Ficou paradão pra tirar Tá quase morrendo ele, danadinho Beleza Agora Ele vai morrer aqui agora, rapaziada Peguei Opa Parou de novo Agora Morreu Tá, então vai morrer com o X Que isso, danado Tá, beleza Joga esse aqui pra cá E agora movimenta pra ele Quando ele atacar, a gente pega Atacou, a gente pegou Quase Quase Isso Então tá, morreu Muito obrigado pelo teu balte Agora ele vai chamar de spammer, eu acho, né Vamos ver Falou alguma coisa Calma, Cafa Ah, meu filho Calma nada Tu tentou me atacar Bom, entrou nesse servidor aqui Tá rolando um PVP Doido aqui Mas tá E tem uns caras aqui Na mansão também Vamos ficar paradão aqui Não tô mexendo com ninguém Eu quero que vocês mexam comigo Esse cara vai me congelar Ele vai me congelar Ele vai congelar e vai tentar alguma coisa Ó, Zoro Calvo Vai lá, Zoro Calvo Os guerreiros Quero ver se tem um guerreiro mesmo, Zoro Calvo Vai lá Olha O Cafa Ele me conhece Será que ele vai tentar matar o caixinha? Ih, ó Eu já vi o teu ponto fraco Tua mão tá sem haki Olha Aqui, ó Bem aqui, ó Se eu dar um soco na tua mão Tu morre Por que tu tá sem haki na mão? Tá sem defesa na mão, pai? Melhor tu começar a botar teu haki completo aí Porque não tá completo não, hein Achei teu ponto fraco Tá, vou ficar paradão daqui Vamos ver se alguém vai vir tentar alguma coisa aqui, meus queridos Tô paradão só Ó, chegou um cara aqui Ele tá de quê? Diamante, nossa Se ele tiver difícil de diamante com essa build aí O cara é imortal Esqueça Vai achar que tirou a vida dele Mas tu não vai ter tirado vida nenhuma, cara É muita defesa Diamante com fiche Ó Hum, ele vai tentar aqui Ele vai tentar Deixa eu tirar essa Se você ver com a da minha mão aqui Eita Chegou, chegou quem? Chegou o danado Eita Ah, moleque Bom, é isso aí, cara É isso aí, pô É isso aí, meu cria Meu cumpade Que isso Tá indo pra onde, cidadão? Tu tá achando que tu tá indo pra onde, cidadão? Ah Confia Toma Aqui, ó Pronto Morre aí, cria Deu mole? É vapo Tentou correr, mas não conseguiu Cafinha amassou com sucesso Esse danado aí Que tentou alguma coisa E perdeu o batozinho dele todo Do nada chegou um veneno Eu tava esperando aquele cara ali vir, ó E aí veio o veneno me atirando Igual um louco Ó, cara É isso aí, irmão Fiche com diamante O cara Ele não quer vender balte Ele quer ser imortal Cara, fala português, irmão Morre que ignorante O moleque falou Cafa Tá grande Gavando Ó, cara Fala português, irmão Que moleque idiota, cara Ó o veneno O cara de veneno Passou aqui Não quer nem papo comigo, ó Passou aqui Não quer nem papo com o Cafinha Ah, veio dar uma pulinha Quer ser meu amigo agora Mas na moral, hein Tu tá muito feio Com essa roupinha aí, hein Nossa senhora Ó, então tá Cheguei no outro servidor Vou ficar daqui Tem um cara ali Eu acho que ele tá tentando matar O Capitão Elefante dali, ó Não sei Mas tá, vamos ficar daqui Deixa eu ver em volta Pô, tem um cara ali também Mas ele não é nível full Não tem ninguém na mansão Tá, o único que pode chegar aqui Tentar derrotar a gente ali É aquele cara ali Tentar pegar o nosso balte Vamos esperar ele derrotar o Capitão Elefante E passar por aqui Que ele vai querer nosso balte Então vamos esperar aqui Enquanto... Ó, chegou o cara na mansão aqui agora Vamos ver Ainda pra lá fazer o que, meu querido? Ih, tá doidão Tá, ele foi pra lá Ele não quer nada não Tá completando missão Beleza, vamos ficar daqui esperando Algum cidadão vai vir Querem pegar nosso baltezinho aqui E a gente vai amassar, hein Ai, Carliquinha O cara... Mano, o cara sumiu dali Ele tava matando o Capitão Elefante Ele sumiu Não passou nem por aqui Ó, chegou um cara aqui, ó Ó, ó Budinha Nível... Ô, me atacou já? Que isso, meu cara? Errou outro ataque Eita, meu caro Opa Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Não, calma aí Deixa eu matar o cara aqui, pô Pronto O balte é meu, pô Agora eu vou amassar você, pô Que isso? Como é que você vem assim Querendo pegar meu baltezinho? Só porque... Você não gostou de mim Naquela hora que eu falei assim Contigo errado, né? Não, falei errado contigo Não, não falei errado com ninguém, cara Calma aí Tá errando tudo Isso aí, vai, vai Ó Nossa Tá, tá aqui na hora errada Vamos levantar ele aqui Aí, valeu Obrigado pelo balte Levantar, me mandar meu combinerê E o outro aqui Ativou o PVP Meu Deus Danado Você é um danado mesmo, né, cara? Você tá querendo, tá? Você tá querendo, tá? Olha, entrou pra save de novo Peidou, peidou Não dá pra entender esse cara, não Opa Ih, cara Voltou querendo me atacar, rapaz Que isso, miserável Ai Cafinha vai te pegar Eita, ele saiu? Como é que ele saiu? Queria saber como é que ele saiu Quando ele atacar Eu vou atacar ele, ó Olha só a vida que ele vai perder Quando ele parar pra atacar, ó Ó Ó, olha aí Três mil de vida, pô Deixa ele esperar Quando ele for atacar, garoto Você pega ele Tá muito lagado esse cara, hein Por isso que ele tá fugindo Lagadão, pô Vai, ataca pra você ver Opa Você vai morrer só com meus ataques assim mesmo, cara? Eita danada Vai, solta Isso aí, moleque Que isso? Que lag Meu irmão Vai Ataca, 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 ataca Haha Dormi pouco Parou pra atacar É isso, é vapo Mandei ele pra longe, pelo menos Ih, deu mole aí Pô, ele tá muito lagado, mano Ele vai e volta Vai Como é que eu pego ele no combo? Aqui Pra mim ele tá aqui agora, cara Que isso, mano Ah, vai ter que ser só puni e cheiro, então Só vou trabalhar com o puni, então Morre aí Ah Beleza Segurou o ataque, tomou 3 mil de dano e ele não morreu Curou muito já Morre Pronto Nem de V4 ganhou Esse V4 dele é podre Porque tu não consegue mandar combo Tu vai mandar o combo no cara Chega perto dele Tu cai no chão e fica de joelho É, meus queridos Foi isso, espero que você tenha gostado Fiz time ativo Pegamos o balt pra caramba aí E foi só sucesso, meus cria Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal aí Pra dar aquela fortalecida pro carfinha Se tu viu até aqui, comenta Flame OP E tchau Até o próximo vídeo